Este programa é patrocinado por Telefônica, Santander, Serasa Experian e Sebrae. Olá, eu sou o Thiago Aguiar e está começando agora mais um programa Atitude BR. E o programa de hoje foi feito especialmente para quem pensa em começar o seu negócio, mas sente uma necessidade de um suporte maior. Ou para quem anda pensando em se fortalecer por meio de novas parcerias, que não sejam necessariamente sociedades. Você já ouviu falar em coopetição? Não, eu não estou falando errado. Coopetição é isso mesmo que parece. É a soma das palavras competição e cooperação. E não é brincadeira. Daqui a pouco, esta palavra vai estar na boca de todo mundo. E sabe por quê? Porque aquela competição que a gente conhece, em que a concorrência olha de cara feia para outra, essa aí está com os dias contados. O que se vê é cada vez mais empresários dialogando com seus concorrentes e criando novas parcerias. Então embarque conosco no Atitude BR de hoje, que você vai entender direitinho o que significa na prática a coopetição. Olha, se você somar globalização, a invasão dos importados e concorrência vai ter uma dimensão das dificuldades que as pequenas e médias empresas enfrentam para sobreviver. O que dirá crescer? Como elas então podem continuar no jogo? Simples, somando esforços e talentos. É a coopetição. É a parceria entre dois ou mais concorrentes que se aliam para se fortalecer. Mas como é que isso funciona? Nós fomos conversar com duas empresas, a Vic Pharma e a Papelaria Aliança, que são um exemplo de competição por meio do associativismo. E também você vai ouvir os comentários do nosso consultor de empresas. Fique ligado agora, porque vamos conhecer os protagonistas do programa de hoje. E quem sabe vocês não se inspiram no caminho que eles tomaram. A minha empresa é uma drogaria que presta assistência farmacêutica à comunidade. Minha empresa foi iniciada de um projeto meu com a minha irmã, que é doutora em farmacologia. Nós começamos a pesquisar o ramo farmacêutico, histórico farmacêutico no mercado. E nós vimos que o associativismo era a melhor forma de entrar nesse segmento. Desde o início, o associativismo foi a melhor opção, devido à pesquisa de mercado que nós fizemos. Você tem uma oportunidade de troca de informações entre as lojas. Você tem uma parceria entre os laboratórios. E você tem uma força de compras dentro do associativismo, que você não tem sendo uma loja individualizada. O poder de negociações com os laboratórios seria muito maior. E a parceria com eles também seria. Com isso, eu teria um atendimento, uma assistência farmacêutica para a minha comunidade, em termos comerciais e de prestação de serviço, muito melhor. Bom, a minha empresa é uma papelaria no ramo varejista, onde nós vendemos e trabalhamos com material de escritório e escolar também. Nós já estamos no mercado há 30 anos. Começou com o meu pai e hoje eu dou continuidade ao trabalho que ele começou. Bom, a papelaria Aliança teve dois marcos. O primeiro marco foi quando mudou do ramo de brinquedos para o ramo de papelaria. E o segundo, que eu acredito que seja o maior marco, seja quando começamos a fazer parte da associação de papelarias, que hoje é o que mantém a papelaria trabalhando firme e forte. As grandes empresas, elas acabaram dominando, monopolizando o mercado. Então, agora, com a associação, a gente consegue, com a junção de todas as papelarias, foi essa a ideia na época, conseguir ter o mesmo poder no mercado do que esses grandes sozinhos conseguem, nós todos juntos. Referente aos benefícios que a associação proporciona à papelaria Aliança, um dos maiores pontos, no caso, seria a marca Brasil Escolar. Era uma marca muito forte, é uma marca muito forte, onde eu conheci a marca e verifiquei que, em cima dessa marca, a papelaria Aliança conseguiria ganhar com isso. Com a junção dentro da associação com outras papelarias, com uma mesma marca, conseguiria ter maior destaque no mercado. Além das associações, você já deve ter ouvido falar nos APLs, Arranjos Produtivos Locais. Isso é uma outra forma de coopetição. Os APLs são grupos de empresas, geralmente com uma especialização produtiva comum e de uma mesma região, com o objetivo de compartilhar treinamento, informação, pesquisa e desenvolvimento, financiamento, entre muitos outros. Os benefícios e vantagens desse tipo de arranjo são muitos, mas talvez o principal mesmo seja o aumento da eficiência e da competitividade. A gente já volta com a Atitude BR. A gente já volta com a Atitude BR. A gente já volta com a Atitude BR.